A Corsã, companhia rio-grandense de saneamento, inaugurou nesta sexta-feira a obra de ampliação do sistema de abastecimento de água de Santiago, no oeste do estado. Com investimento de 10 milhões de reais, foi ampliada a capacidade de tratamento de 70 litros para 200 litros por segundo, beneficiando quase 52 mil moradores do município pelos próximos 20 anos. A água com certeza é vida, em primeiro lugar. Segundo, ela melhora a qualidade de vida da população. E assim como a Corsã tem feito isso, o que estava paralisado há um bom tempo, isso vai dar para o município as condições de que fique aí tranquilo em termos de abastecimento de água de qualidade. O empreendimento, que contou com recursos próprios da companhia e do programa de aceleração do crescimento do governo federal, permitiu a instalação de duas estações de tratamento de água metálicas compactas com capacidade para 30 litros por segundo cada. Esta era uma reivindicação que já havia há algum tempo e isso vai garantir o abastecimento da cidade de Santiago a toda a sua população por mais 20 anos. Legenda Adriana Zanotto